Não me permito Não me permito Não me permito E o que eu tenho e preciso Não dá pra carregar Eu não mensuro o tempo Já desisti de contar Muitas manhãs refletindo Deixei o café esfriar Do eu te ver partir Mas tive que aceitar Pra viver novas histórias Deixa-se algo pra trás Você se torna memória Tempo que não volta mais E o que eu tenho e preciso Não dá pra carregar Eu não mensuro o tempo Já desisti de contar E o que eu tenho e preciso E o que eu tenho e preciso E o que eu tenho e preciso